A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane. A equipa Futsal Bebora derrota e o jogo continua com a Tasha Xanana Atinane.